Música Shalom! No nosso último encontro falamos sobre o passado e das prováveis teorias existentes tanto na física como na parapsicologia e na mística que o passado continua existindo em outra dimensão e vimos que a Torá já comenta sobre isso dizendo que realmente o passado existe Agora me perguntaram como pode ser? Tem uma história de uma mulher que entrou na sala e viu cena que talvez seja do passado Primeira coisa que eu queria dizer que eu não sou testemunha de nenhuma história Estamos partindo do princípio que as histórias contadas são casos que aconteceram Quem garante aconteceu? Mas pelo número de casos que chegam que foram registrados então realmente deram importância, relevância a esses casos porque são muitos casos são dezenas de milhares de casos parecidos contando situações que provaram que realmente ele captou algo que não tinha como saber do passado Então eles começaram a considerar como realmente casos e não ilusões como imaginações Mas novamente eu queria frisar que eu não sou testemunha de nenhum caso eu simplesmente trago o que foi registrado pelos pesquisadores Agora o que que leva as pessoas outra pergunta que me fizeram nesse inteirinho o que que leva as pessoas a realmente ter o flash do passado ou do futuro nós estamos falando agora do passado depois do meu outro encontro vamos falar do futuro mas o que que leva as pessoas a ter o flash do passado? Daqui os pesquisadores também falam também, os místicos e os parapsicólogos que existe a possibilidade de uma pessoa se conectar ao passado por algum estímulo Pode ser que a música naquele caso que a mulher ouviu ou pode ser que cada caso segundo a sintonia que ele entra com algum com algo que conecta a espiritualidade dele a parte psicológica dele vamos dizer assim ao passado e ele se conecta a um passado inclusive que não depende dele ele pode se entrar em conexão a um passado que já existiu em outra época por alguma alguma conexão similar do que ele está vivenciando agora ele conectou com algo com uma janela do passado isso é muito estranho para quem não acredita em algo espiritual a gente pode explicar pelo lado espiritual que uma parte da alma da pessoa regressou ao tempo isso sim pode ocorrer pela mística inclusive pela Torá agora a pergunta que fizemos no último encontro foi como uma pessoa se o passado ainda todavia existe como pode ser que uma pessoa pode se arrepender do que ela fez vamos supor uma pessoa foi e feriu o amigo dela e ela está altamente arrependida ela se arrependeu como todas as condições de arrependimento primeiro ela se ela para de fazer o erro depois ela tira do pensamento a vontade de fazer o erro depois ela se ela fala para a Shem do erro que ela fez ela confessa o erro que ela fez e não volta mais a fazer o erro ela foi perdoada do erro mas ela feriu a pessoa o que adiantou ela mudou o passado o passado existe está lá o passado como ela pode ser desculpada disso ela ofendeu alguém se arrependeu mas ela ofendeu já a primeira coisa que eu queria aflizar que quando a pessoa se arrepende tem que também pedir desculpas para o companheiro dela se ela feriu alguém não adianta só se arrepender do erro ela tem que também pedir desculpas por ter ferido se ela roubou tem que devolver o roubo é uma das condições para ser desculpada do erro que ela fez é pedir desculpas para quem ela ela causou o dano porém o passado existe lá o erro dela existe ainda como pode ser que ela se arrepende se desconecta do erro dela eu já revelei aqui a palavra desconecta do erro dela na verdade uma pessoa que é ferida também tem as contas delas com o Criador por que Deus deixou a pessoa ser ferida tinha algum motivo pelo qual ela tinha que ter ferida mas a pessoa tinha que ter sido ferida porém a pessoa que feriu ela ele optou em ser o intermediário de causar essa dor para a pessoa por isso ele é responsável ele vai ter que pagar por isso as contas com ele vai acertar as contas pelo que ele fez porque ele se colocou nessa situação mas se a pessoa se arrepende segundo todas as condições pediu desculpas e se a pessoa perdoa ela e ela ainda pediu desculpas para Deus pelo erro que ela fez ela simplesmente se desconecta a opção que ela usou o livre-arbítrio que ela usou para se conectar com essa ação ela se desconecta dessa ação então a ação aconteceu mas já não é conectada a ela essa é a força a bondade de Deus que nos deu a força do arrependimento porque por um lado tem o decreto de Deus que de qualquer maneira teria que acontecer tais acontecimentos ele deixou a pessoa realizá-lo por outro lado a pessoa pode se desconectar dessa realização e passou a ser simplesmente uma ação natural como se fosse se ele perdeu o dinheiro e veio ser roubado ele podia ter perdido o dinheiro uma pessoa foi lá e roubou e ela se arrepende ela devolve o dinheiro e agora se desconecta com o arrependimento dela se desconecta da ação de ter roubado e o roubo passou a ser como se tivesse perdido o dinheiro dela então essa é a força com a bondade de Deus essa é a força que ele deu para o arrependimento da pessoa poder mudar o passado dessa forma o passado ainda está lá mas ele já não tem mais a responsabilidade da ação dele se desconecta da ação tudo de bom e ação dele